O equilíbrio foi a nota dominante durante todo o jogo, a equipa saia mais uma vez prejudicada naquelas 3 ou 4 situações de finalização, que não conseguiam trazer a boa valência e o básico adversário que foi mais eficaz neste jogo. É um jogo idêntico a tudo que foi o jogo da primeira volta. Venhamos nós com os amigos, com a situação de finalização e eles ganharem gravamente o gol com a situação de finalização e o cruzamento. Apesar de todos, apesar do equilíbrio, acho que tivemos uma profissionalidade muito grande desde o início do jogo, tirando os primeiros 5 minutos, o Vitória tentou entrar fora para tentar criar aqui logo algum desconforto, mediu-lhe logo dois grandes, o Ligue, penso eu. Depois começámos a pegar no jogo, controlámos o jogo com bola, acho que foi um equilíbrio muito rápido, tivemos coragem para jogar sempre, desde a primeira etapa de construção até as zonas de finalização, não fomos eficazes, contra o Vitória que apesar de tudo eu acho que foi muito real, tivemos 30 minutos, andou sempre à procura de transição, ataque rápido, perda de bola nossa, os lances de perigo que tem são perda de bola nossa, não por jogo posicional deles, em organização ofensiva, foi mais em transição e contra-ataque, ataque rápido com perdas, por isso, muito sinceramente, acho que foi ao longo do jogo claramente isso, com superiores com bola, com qualidade com bola, tivemos essa coragem, qualidade com bola, faltou, está-nos a faltar a finalização, mas isso faz parte, é qualidade do jogador, alguns dias mais inspirado, outros menos inspirado, eu isso aí não vou praticar, trabalhar, é andarmos sobre isso, temos feito, temos trabalhado, nos outros jogos vamos fazer mais bolas, não há problema, agora acaba por ser frustrante, entre aspas, a sair daqui com zero todos, perante uma inscrição, com tanta oportunidade, entre a equipa dos jogadores que mereciam ser daqui com todos. Olá, boa tarde, Rui. Eu perguntava, e olhando aquilo que o Moreirense foi capaz de fazer, principalmente na primeira fase de construção e a forma como circulou a bola, no fundo o que faltou ao Moreirense, se concorda, foi poder de fuga, ou seja, na frente, para criar mais oportunidades e poder marcar golos, eu pergunto-lhe aquilo que o Moreirense tem mostrado, se crer que a sua equipa podia estar num outro patamar, caso tivesse matido o André Luís, sem querer desmerecer os avançados que tem neste momento e o trabalho semanal que eles fazem, mas se considera realmente que, fazendo esse exercício hipotético, o Moreirense poderia estar mais assim? O André é passado. Foi importante, no primeiro momento, não estar, não conto, nem sequer o momento, está sobre o André. A equipa é esta, temos dado uma resposta fantástica, não estamos a fazer gol, eu já disse, preocupámos-nos se não criassem situações de finalização, se não conseguíssemos chegar ao primeiro terço, estamos a conseguir, não criámos o suficiente para conseguir fazer gol, agora faltou-nos para fazer o ponto final, e eles tiveram e fizeram, é tão simples quanto isso, a gente não pode ter mais a equipa, a equipa está, não sei de tudo, porque teve uma coragem enorme, por exemplo, um bom estar, um bom ambiente, teve essa paixão do jogo, teve essa coragem, mostrou-se ao jogo, tivemos sempre uma profissionalidade muito, muito grande, de início ao fim do jogo, eu sinceramente não podia ter mais, lá está, pois é qualidade de cada um, e eu isso, é trabalhar sobre ela, e torno a dizer, os nossos avançados são melhores, vão crescer, estão num processo de crescimento, o Morales é nisso, também está focado, no trabalho de fazer evoluir estes minutos, temos esse tempo agora, que infelizmente estamos a fazer gols no campeonato, é trabalhar sobre isso, eu nunca me vou ouvir, até hoje acho que eu me ouvir, e vocês estão sempre nas antevisões dos jogos, e depois dos jogos, nas conferências, nunca me ouviram me queixar se faltou o André, se faltou o Márcio, se faltou o Camacho, nunca me ouviram me queixar das minhas perdas, ou das minhas, dos meus jogadores estão alucinados, ou castigados, e eu inalteço sempre o meu grupo, o grupo tem sido fantástico, e tem dado uma resposta, todos, todos, mas são todos, todos, fantásticos, e isso a merece, que eu chegue aqui, sempre, antes e depois dos jogos, e digo que são fantásticos, tem um grupo fantástico, tem um orgulho imenso daquilo que eles foram capazes de fazer hoje, se não fizermos mais, é porque não fomos capazes de mais, mas o que fizemos foi fantástico, e eu só tenho que ir altecer a equipe da quem foi, e hoje fez um grande jogo para mim, fez um grande jogo, não criámos dez oportunidades não, mas criámos oportunidades para fazer gols, por isto, por aqui, não conseguimos qualidade individual, claro, não como estão em ficado, paciência, temos de trabalhar sobre isso, nos outros jogos vamos ser, nos outros jogos já fomos, mais em ficado, mas o resto, o grupo sempre penaliza, o grupo trabalha todo, todo, os que jogam mais, os que jogam menos, os que nunca vão me queixar, se foi o 1, 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 não, eles vão ter oportunidades todos para jogar, e eles têm dado uma resposta de todos, fantástica, daquilo que é o grupo diariamente, um grupo competitivo, um grupo comprometido, um grupo que não se cansa de querer ganhar, e isso a mim deixa-me um treinador muito feliz. Por isso, a minha, portanto, está na entrada, que esses rapazes não gostam de sair daqui sempre muito. Obrigado, senhor. Obrigado. que é o porto dele, a maior ou menor dificuldade do Código de Sangue é que tem que perceber que o espaço do patamar, em exigência da primeira liga, exige mais do que o que exige a segunda, a qualidade é maior, exige mais qualidade, exige mais crescimento, exige mais concentração, ele tem tentado, tem conseguido, fez bons jogos, fez jogos menos conseguidos, e toda a gente, acho que foi um bom jogo, voltou, também não tínhamos grandes soluções, é certo, mas no mesmo plano de soluções, eles jogam vários jogos no titular, e se calhar a volta dizia, não, a condição não está tão bem, mas para mim estava a corresponder, um falhar de um para um, um falhar um golo, e um, que é bom que eu procurava, não me esqueço, eu vou criticá-lo, se eles não tiverem a comprobar, temos que o grupo tão de gol, defensivo, ofensivo, dentro daquilo que é a ideia do jogo, dentro daquilo que trabalhamos todos os dias, dentro daquilo que eles acreditam, porque eu disse isso antes do jogo, e a minha equipa é, ok, dá a gosto deles, eles são competitivos, eles picam seus olhos, eles querem ganhar todos os dias, ali, seja num aposto de bola, seja num jogo reduzido, seja num jogo 10 para 10, seja no que for, eles são muito competitivos, isso a mim deixa de copiar, porque todos eles têm me dado uma resposta, mesmo que eles me têm sido tantas vezes titulados, quando jogam, jogam belíssimamente bem, e por isso a minha frustração é ficar triste, porque eles merecem, eles merecem ter sucesso, por aquilo que estão a fazer até agora, merecem ter sucesso, por aquilo que fizeram no jogo, merecem ter sucesso, porque o futebol, umas vezes ganhamos, se calhar, com nós com a pontinha de eficácia, que já aconteceu lá atrás, e se calhar no jogo da primeira volta, porque aconteceu também a nosso favor, e agora, ao contrário, temos que entender isso, por mais que a gente fique um bocado frustrado, o futebol é rico por causa disso. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.